O que é o tropo? Vou lavar a mão, troca. 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 Tem música aí no fundo? Não sei, eu não vi se eu arrumei a música. É que tipo, eu não posso ouvir a música do fundo, entendeu? Vê se tá de boa. É que tipo, você... É tropa. Cês tão de boa? Tá preso. Tá preso. Tô. 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 Tá gravando a live ainda, hein? Agora! Eu tô malvado! Deixa o cara lá. Tá, ajuda aqui! Pelo amor de Deus! Pô, bicho, é capudo. Não dá com o meu time, não. Acho que... Não dá! Não dá! Tô jogando péssimo hoje. Fala aí, Caio. Eu não tô ruim. Já volto. Beleza! Eu caio full-te-fut-te. Eu achei o nome do... Nossa! Boa... Boa nome, até que é da hora. Mas... É ruim. Boa nome, até que é da hora. 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 O que é isso? Opa, é três cara assistindo a live? É três assistindo a live, é o que vem? É a fim para a live agora. É três assistindo a live, vamos voltar a bugar. Oxe, tropa, não está mostrando que ninguém entrou na live? É só um? Está mostrando que está três assistindo a live? Agora é eu só, vazando a vida. Tá meio triste, tropa. Essa daqui não é perdeu. Deu no refri. Ah, ela está bugada na live. É ó, ela está tudo bem. É só um? 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 Não, não quero voltar pro jogo ainda não, peraí. Eu não sei ainda, eu vou colocar o nome, vou colocar o nome, eu vou vir aqui, eu tô todo mundo arrumando o canal, deixa eu ver, eu acho que não tá transmitido no YouTube pelo jeito, mano. Tá gravando mesmo, né? Cadê isso? É, tá gravando, troca. O gravou, tá gravando? Vê lá, quem já acha que você tá dando tudo? Ó, Live Santos, Jumbos Cria, SoloHunter, vem aí ó, já digita aí, entra pelo YouTube. Live Santos, Jumbos Cria, SoloHunter, vem aí ó, já digita aí, entra pelo YouTube. É, certo e bonitinho, bota o carregador dele ali, tá ficando no chão. Vê lá, já digita aí, entra pelo YouTube. É, certo e bonitinho, bota o carregador dele ali, tá ficando no chão. Tá, pô gente, comida quente. O mano entrou na minha live e falou, dá um bui aí pra nós. Quanto você tem assistindo na live agora? Eu bati cinco na live, respeita. Eu bati um, e aí? Vou usar. Vou usar. E aí, digita aí mano, você que tá na live aí, CaioFooter. Olha aí, eu, se inscreve aí já. CaioFooter? Tô gravando pelo YouTube, ó. Olha aqui. Eu caio. Porque tava na sua live. Manda aí, ele tá na sua live aí, ajuda ele lá aí. Manda pra nós cair. Puxa, tem... Eu queria cair. Oi? Não precisa ainda, não precisa. Eu queria cair. Ok. Ô Caio, eu vou parar a live aqui, que eu tô comendo, beleza? É o seu amigo? É ele? Ah! É a live que eu tô comendo. O que você falou? Falou, falou. Cada 100 inscritos, eu já vou tá... Deixa eu ver se tem alguém assistindo a live pelo Buia. Tem não, tem não. Tá no YouTube, é live? Falou, tá no YouTube, no Facebook e no Buia. Falou. Tá no YouTube, tem alguém.